Como já diria Maristela Januzzi, lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na área de tecnologia. Olá Insiders, sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. E o Brasil vive hoje um déficit de profissionais qualificados no setor de tecnologia, especialmente programadores. E a entrada de mulheres na área supra a falta de mão de obra e, ao mesmo tempo, traz diversidade para o setor. Em 2020, segundo dados do novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram admitidas 7 mil mulheres no mercado de serviços e tecnologia no mesmo período. O setor contratou 14 mil homens, nesse mesmo período, aliás. A gente vai conversar como que a mulher pode mudar esse quadro. Como é que será que a gente faz isso? Quem vai responder essas e outras dúvidas sobre esse assunto maravilhoso e sobre esse empoderamento feminino na área de tecnologia é a Carol Silvestre, que é Global Head de Communications da VTECS. Carol, seja muito bem-vinda. A gente já ficou sabendo que você também é uma Insider. Seja bem-vinda ao InsiderCast. Que demais. Muito obrigada, Bá, pela sua oportunidade, pelo convite. Como Insider que sou, sei da relevância dessas conversas. E estou aqui para a gente bater um papo, para a gente desvendar um pouquinho desse que não deveria ser um mistério, mas parece que ainda é um grave. E para a gente trazer mais mulheres para esse mundo da comunicação e mundo da tecnologia. Então, estou animada com essa conversa. Bom, então já vamos começar essa conversa que promete hoje. Carol, com uma pergunta. Você que é líder, mulher, atualmente está na área de tecnologia na VTECS, mas já passou por outras áreas, inclusive em outras empresas de tecnologia, como a Oracle, a Samsung também. Eu queria saber de você, de onde surgiu essa sua obstinação, a tua energia, a tua paixão pela liderança, pela comunicação e pela tecnologia, Carol? Bacana. É daquelas coisas que a gente brinca que nada é por acaso nessa vida, né? Eu, sem dúvida, eu acredito muito em um pouco de dom, um pouco de missão, né? Eu sou apaixonada por comunicação. A questão da liderança, ela foi, para mim, um tema bastante natural, porque eu sou de uma família de cinco filhos, então, e eu como a irmã mais velha, né? Eu tenho um irmão mais velho, mas eu como a irmã do sexo feminino e mais velha, eu acabava sempre ali coordenando os irmãos, coordenando horário de escola, tarefas. Então, isso foi fluindo. E eu tive uma sorte na minha vida que foi participar por muitos anos de um grande projeto de voluntariado do Rotary, que é o Rotaract. Eu sei que a Bá está em São Vicente, o Cleiton em Santos. É um programa bastante forte no litoral sul de São Paulo, mas também está presente no mundo todo. E é um programa que, de fato, incentiva a questão de desenvolvimento de liderança e projetos sociais. Então, isso foi, para mim, uma grande escola também, né? Junto com esse meu berço já familiar. E aí, as coisas vão se complementando, né? Eu comecei minha carreira como estagiária na Mercedes-Benz, que, a critério, também é um segmento, né? Um pouquinho mais masculino, ou que se tem essa percepção de que é um segmento onde as mulheres não são tão presentes. E acredito que, por ter um início de carreira muito fluido, de bastante sucesso, de muitas realizações, eu nunca me bloqueei, sabe? Eu nunca fiz esse questionamento. Ah, eu sou mulher, eu deveria estar aqui, eu posso estar. Eu simplesmente estava, né? E isso foi muito legal, porque eu tive uma carreira muito rápida na Mercedes. Eu fui estagiária, saí, fui virar trainee no Santander, aí eu voltei para a Mercedes. E aí, eu fiquei seis anos, e nesse período, eu fui tendo quase que uma promoção atrás da outra. Em um ano, um ano e meio, eu ia sendo promovida. Então, eu comecei como analista, eu virei coordenadora, até que eu cheguei à supervisora, e depois eu me tornei gerente na Mercedes. E quando eu me tornei gerente, já criou uma certa estranheza, né? Mas ela é uma menina. E aí, o mais engraçado, eu me tornei gerente da área de imprensa para caminhões, ônibus e vans. E também a parte toda de fábrica. Então, eu tinha que lidar com o sindicato, eu tinha que lidar com os engenheiros. Então, eu acredito que foi um início de carreira com muita felicidade de não ter sofrido nenhum preconceito, nenhum assédio. E aí, a coisa toda fluiu. Quando as oportunidades para a tecnologia surgiram, eu nunca me questionei, nunca duvidei do meu potencial. Eu sempre achava que a gente pode estar aqui também. Então, acho que isso também já é uma dica de sucesso. É só a gente ir, né? Sem a gente se limitar, sem a gente duvidar do nosso potencial. Carol, que demais essa tua fala. Realmente é isso, é deixar fluir, deixar o barco correr. Não é o deixa a vida me levar, a vida levar eu. A gente também tem que ir ajustando as velas, mas deixar as coisas fluírem, né? Você falou da Mercedes, a gente tem um episódio aqui do Insidercast com a Alessandra Gomes. Fica aqui o convite. Que a gente também fala sobre empoderamento feminino. Depois o Fá pode falar um pouquinho. Mas vamos chamar eles, nós não estamos só as meninas aqui. Temos eles, os nossos meninos aqui de ouro. E como a Carol já falou, de Santos, Litoral, Adjacências. O nosso menino das luzes de Las Vegas. Primeiramente ele, e depois o nosso menino de ouro. Primeiro ele, Cleiton Lúcio. Seja muito bem-vindo ao Insidercast. Obrigado, Bah. Carol, muito obrigado. Eu acho que esse papo vai ser muito legal, muito divertido pelo que a gente já percebeu aqui. E realmente, o lugar de mulher é onde ela quiser. E a gente precisa realmente defender esse direito para todas as pessoas, né? Quanto mais diversidade e inclusão, melhor. Tanto para as empresas quanto para a sociedade. E também a gente tem o Fábio Oliveira aqui, né? E aí, Fábio, tudo bom? Poxa, Cleiton. Obrigado. Não tão bom quanto o seu bigodão. Aí, olha, gostei demais desse seu visual. Olha, quem não está vendo, a gente acessa lá no YouTube. O Cleiton está com um visual incrível. Um dia eu vou ter um bigode desse. Bora. Poxa, hoje promete, hein, Carol? Carol, seja bem-vinda aqui ao Insidercast. Bah, obrigado pela introdução. Realmente, é hora. As mulheres vão assumir cada vez mais o protagonismo. E aqui no Insidercast, a gente tem pego esses temas e colocado para vocês em discussão, para a gente aprender juntos. E também fazer parte desse grande movimento, dessa corrente da mulher, da força da mulher. Vamos acreditar. E a Carol representa muito isso. A gente tem acompanhado muito o trabalho da Carol. E eu já vou fazer a primeira pergunta para a Carol, que é a seguinte. A gente quer entender quais os fatores que dificultam a presença das mulheres na tecnologia. Eu separei alguns números aqui, Carol. Cerca de 25% dos estudantes de faculdade optam por esse curso. Só que isso é no mundo. No Brasil, o percentual é só 15%. Então, realmente, a gente tem um déficit de profissionais já de cara, seja do sexo masculino e feminino. Mas o problema é maior porque as mulheres correspondem a apenas 20% dos profissionais que atuam na área. Por que você acredita que há um número baixo ainda de mulheres que acessam a área de tecnologia, que é uma área que precisa de mão de obra cada vez mais qualificada? E a mulher traz mais diversidade, que traz ganhos para o setor. Qual que é a sua opinião sobre isso, Carol? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fábio. Um prazer tê-lo aqui na conversa para a gente ter toda essa diversidade representada. E acho que também isso é um pouco do conceito que eu acredito. A gente quer equidade. A gente não quer liderar nada. A gente não quer dominar o mundo. A gente quer ter uma participação que corresponda à nossa presença na sociedade. E quanto a sua pergunta mais específica, são diversos os fatores, mas eu acredito que a gente pode resumir em dois que são talvez os piores, os principais que a gente precisa atacar. Começa com uma questão de preconceito. A gente, infelizmente, foi criado em uma sociedade um pouco machista, maniqueísta, e que aí a mulher, lá atrás, era criada para ser a dona de casa, para ser a mãe da família. Então, quando a criança, a menina ainda, no comecinho da infância, começa a ganhar os seus primeiros brinquedos, o que ela ganha? Ganha uma bonequinha para ela cuidar, para ela trocar a roupa, a panelinha para ela cozinhar. E os meninos ganham o Lego, ganham o videogame. Quem foi que disse que tem que ser assim? Felizmente, a gente tem visto uma evolução da sociedade nesse aspecto. E muitos pais hoje já estimulam as suas filhas com aulas de programação, com aulas de mecatrônica, enfim, trazem todo esse aspecto do Lego, do quebra-cabeça, do futebol, né? Para a gente conseguir ter essa diversidade. A gente não precisa colocar o ser humano em caixinhas, né? Menina tem que ser rosa, menino tem que ser azul, enfim. Então, um ponto principal que eu acredito que a gente precisa endereçar é esse preconceito. E esse preconceito está lá atrás, quando a gente começa o processo de educação das meninas, mas está também no dia a dia. Isso vai chegando no incentivo que elas têm de escolher o curso da faculdade e pensando no mercado de trabalho, porque a gente ainda tinha um pouco dessa coisa de, ah, esse setor é de mulher, esse setor é de homem. Isso, hoje em dia, felizmente está acabando cada vez mais. E aí a gente tem que cuidar dos dois pontos desse problema. Sem dúvida, investir em elementos da educação desde o começo, mas hoje em dia a gente precisa investir um pouco mais, né? Já que a gente quer chegar nessa equidade, a gente quer chegar na representação 50%, 50% de mulheres, de homens, com todas as outras diversidades também, né? Dentro desse percentual. Mas a gente precisa, então, que as empresas, que as ONGs, que a gente enderece isso para resolver esse problema agora, porque também não dá para esperar 20, 30 anos até a gente ter uma nova geração formada. Eu tenho a felicidade de trabalhar na VTACS, onde a gente tem uma diversidade de programas de educação, tanto para desenvolvedores, para aquelas pessoas que vão, de fato, programar. Então, a gente tem, por exemplo, o Hiring Coders, que é um processo que a gente faz tanto o treinamento, quanto no final a gente faz já a seleção para vagas de trabalho. A gente tem o Tetrax, que é o maior concurso universitário do planeta. A gente tem 150 mil inscritos em todos os continentes. E onde a gente está, a gente tem também o Women in Tech, onde principalmente a gente está trazendo o conhecimento desse novo setor para a sociedade. A gente ainda tem também um pouquinho daquela coisa muito estruturante da educação. Ah, eu preciso estudar direito para ser advogado, eu preciso estudar medicina para ser médico. O que você precisa estudar para trabalhar com tecnologia? O que você precisa estudar para trabalhar com e-commerce? Aí, nesse campo, as coisas não estão ainda tão definidas. E aí, talvez esses cursos já são boas portas de entrada, já são bons incentivos para os profissionais começarem a se desenvolver e já entrarem nesse mercado. E aí, estando nesse mercado, irem buscando os seus aprofundamentos, irem buscar as suas especializações. Então, eu acredito que se a gente trabalhar no pré-conceito lá atrás e na educação, a gente já vai evoluir um monte e já vai melhorar esses índices. Porque a gente tem mais mulheres nas escolas no geral, no geral, as meninas têm melhores índices nas escolas. Então, por que não incentivá-las a estudarem exatas, estarem nos temas de programação, de mecatrônica, de engenharia, etc., etc.? Carol, como já é meio que sabido, esse meio da tecnologia ainda é muito machista, como a gente já falou. Eu acho que isso se assemelha muito também com o mundo dos games, porque é um mundo que, até pouco tempo atrás, era predominantemente um mundo masculino. E eu acho que os homens também se sentem um pouco ameaçados com essa presença feminina. Mas a gente sabe também que as mulheres têm que fazer esse esforço em dobro. Além de bater as metas, elas também têm que lidar com esse machismo e com esse um pouquinho de medo que os homens têm nelas, um mercado que era predominantemente masculino. Sabendo disso, eu queria saber o seguinte de você. Você acredita que o diálogo com as empresas é essencial para que o mercado de tecnologia comece a abraçar cada vez mais a diversidade e a inclusão? Sem dúvida. E é um bom ponto que você trouxe, Clayton. A gente tem preconceito, ou a gente tem medo, daquilo que a gente não conhece tão bem. É aquelas coisas de saltar de bando de antes. Parece tão alto, que absurdo. Mas, de repente, você amarrou a corda e você pulou. Nossa, que demais. Que sensação incrível que é se permitir ousar, se permitir enfrentar esse medo. E eu acredito que isso serve no âmbito de uma área de trabalho, serve no âmbito de uma empresa como um todo. Ao partir do momento que a gente ousa tentar, a gente vê os ganhos e a gente vê quão bom e quão melhor a empresa pode ser, quão melhores os resultados podem ser, quando a gente começa a ter essa mescla. Foi engraçado que, anteontem, eu estava numa reunião com o time financeiro, e aí o time financeiro já tinha conversado, e aí entramos duas mulheres, eu e a diretora de relações institucionais, e o CFO ficou perplexo. Ele perguntou a nossa opinião, a gente deu a opinião. Ele falou, gente, mas espera aí. Vocês trouxeram um ponto de vista completamente diferente. Será que eu entendi errado? Será que eu me equivoquei? Espera aí, vamos... Não é possível. Isso aqui está escrito, eu não li, eu não entendi dessa forma. Nossa, como é bom ter diversidade. Vocês estão indo num ponto muito mais sensível da coisa. E, assim, não é que está certo ou está errado, que um é melhor que o outro, mas quando a gente juntou, a gente saiu tão mais seguro da nossa decisão, sabe, porque a gente estava olhando todos os aspectos do assunto, não só o lado financeiro. Então, é basicamente isso. A hora que a gente se abre para essa conversa, a gente entende o universo de possibilidades e a gente não quer mais voltar atrás. A gente só quer mais diversidade e todas as diversidades, porque a gente percebe quão rico é esse universo que a gente vive, quão melhor as empresas podem ser se a gente olhar mais do que só aqui o nosso campo de visão, né? Olha, trazer outros campos de visões. Carol, agora a gente chegou no nosso momento aqui. Primeiro momento de conhecer a Carol. Carol, começaram a tirar o crachá da Carol. É a pergunta coringa. Queria que você escolhesse um número de 1 a 10 para a gente ver aqui qual temática a gente vai falar com você. Tá, eu vou ousar. Eu confessei para você que eu já ouvi alguns episódios, né? E aí, falei da gente enfrentar o medo, então vou enfrentar o medo. Eu não ouvi ninguém pedir a pergunta 1. E como a gente quer chegar no topo, vamos, você pode perguntar 1. Muito bom, Carol. Muito bom. Gostei da sua escolha. Realmente, o 1 é um número esquecido aqui no nosso range aqui. De 1 a 10, o pessoal deixa ele de lado. Mas o número 1 é sobre diversidade no sentido de... Quais foram as... A gente está falando tanto de ser diverso, ter opiniões diferentes, distintas. Então, eu quero perguntar para você qual foi a viagem ou qual foi a experiência que você fez que te trouxe mais diversidade, que foi mais diferente, que você olhou como o CFO olhou para vocês e falou assim Nossa, que ponto de vista diferente, que legal, que legal ter vocês aqui. Onde foi o lugar do mundo que você esteve ou que você conheceu, que você olhou e falou assim Cara, obrigada por estar aqui, assim. Isso abriu minha cabeça. Cara, vai parecer que a gente combinou, mas eu podia ter pergunta melhor. Eu tenho... Eu comentei no começo que eu tive a sorte de participar do Rotaract e eu tive uma sorte anterior a essa. O que me apresentou o Rotary na vida foi um programa de intercâmbio cultural de jovens quando eu, aos meus 18 anos, fui para o Canadá. Fassei um ano no Canadá, um programa viabilizado pelo Rotary. Eu, filha de uma família com cinco filhos, não tinha condições do meu pai financiar minha viagem por tanto tempo fora. Então, eu fui buscar a possibilidade de fazer isso. Encontrei com o Rotary, onde eu fiquei com quatro famílias durante um ano e famílias voluntárias e todos os rotarianos que davam uma certa segurança maior para os meus pais. Então, foi um programa bastante de baixo custo. Eu faço questão de contar porque é um programa que ainda existe, apesar de eu ter feito há 20 anos atrás, mas é um programa que ainda existe e eu brinco que a gente também, a cada sete anos, a gente atualiza o intercâmbio na minha família. Então, eu fiz sete anos depois, a minha irmã fez, sete anos depois, o meu primo fez e segue sendo, apesar do mundo ter mudado tanto nesse período, segue sendo uma imersão e uma forma de abrir a nossa cabeça incrível. Eu estava no Canadá e aí temos toda uma brincadeira, eu fui, ainda não tinha internet, wi-fi, era internet de escada, eu fiquei sabendo, conhecendo a cidade que eu ia quando eu olhei no mapa, e aí quando a gente procurando, minha família toda ali ao redor do mapa, aí eu procurava, Prince Rupert, eu olhava, olhava, olhava ali no meio do Canadá, não conseguia achar, de repente, meu pai esticou o braço, falou, tá aqui, Prince Rupert, achei. Fui, pai, aí já é o Alasca, não pode ser. E aí, moral da história, era a cidade lá no norte do Canadá, pertinho do Alasca, mais próximo do Alasca do que de Vancouver, mas eu passei um ano nessa cidade, uma ilha, e apesar de parecer uma coisa meio distante, eu até brinquei que era um exílio, eu tive a sorte de participar do programa ali dentro do distrito inteiro, e aí eu conheci gente do mundo inteiro. Então, eu tenho há 20 anos amigos na República Tcheca, na Polônia, no México, na China, no Japão, e isso com certeza abriu minha cabeça e me mostrou o mundo de uma forma muito mais rica, e desde então, eu só quero sempre viajar, conhecer nossos lugares, conhecer novas perspectivas, novas culturas, porque a gente aprende muito e é muito importante a gente ter esse tipo de noção, de que o mundo é maior do que aquilo que a gente conhece, de que nem tudo que a gente conhece é a pura verdade, tem muito mais que a gente não sabe, então isso também me trouxe um aprendizado importante de sempre buscar conhecer algo novo, eu tenho um mantra na vida que é, eu preciso aprender uma coisa nova todo dia, pode ser uma palavra, pode ser uma forma de me expressar, pode ser uma pessoa, mas acho que, então, esse momento da vida foi muito importante para a minha trajetória como um todo. Carol, vamos, então, incluir mais duas pessoas nessa mesma pergunta, eu quero saber, dos nossos meninos aqui, quais foram as experiências, viagens e afins também, que trouxeram mais diversidade para eles, a começar pelo nosso menino de ouro de hoz, Pablo Lino. Poxa, que legal essa pergunta, para mim, o que mudou a minha cabeça também foi uma experiência parecida com a da Carol, só que foi em Bristol, na Inglaterra, onde tive a oportunidade também de fazer um intercâmbio e conhecer pessoas do mundo inteiro, sul-coreanos, chineses, europeus, africanos, foi muito legal ter essa interação, aprender um pouco dessa diversidade cultural e fazer amigos mesmo, até hoje eu tenho contatos com eles no WhatsApp, a gente troca mensagens e enriquece muito a gente como pessoa profissional, a gente começa, expande a nossa cabeça para enxergar o mundo com outros olhares, você conversar com uma pessoa da Arada Saudita, de Oman, assim, é muito diferente você saber um pouco o que ele pensa sobre o mundo e quanto que a gente pode aprender também com essa diversidade. Então, essa é a minha escolha de viagem, assim, que eu jamais vou esquecer e que mais me engrandeceu como pessoa profissional. E você, Cleiton Lúcio? Cara, eu vou fazer meio que o caminho inverso, né? Enquanto vocês viajavam para fora para conhecer pessoas, eu acho que a experiência que mais marcou a minha vida foi me autoconhecer, né? Eu sou formado em coaching, eu sou formado em PNL, Programa Sobre Linguística, agora vou fazer uma formação em hipnose e para mim todas essas experiências, né? Ligadas a desenvolvimento humano, a autoconhecimento foram marcantes na minha vida. Uma que eu posso citar foi um treinamento chamado Leader Training, né? De final de semana, um treinamento que você faz sexta, sábado e domingo e naquele momento que eu fiz aquele treinamento, eu acho que eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida, eu estava com uma depressão muito profunda e, cara, em três dias eu praticamente me curei dessa depressão. então, assim, me autoconhecer e me desafiar a fazer coisas novas foi muito importante para mim. Eu acho que tanto conhecer quantas pessoas, quanto conhecer esse autoconhecer é libertador e abre a sua cabeça de qualquer jeito. Recomendo para todo mundo. E você não pode escapar dessa, não, né? Está pensando que é só você que pergunta aqui? Ah, eu estou tentando pescar alguma coisa, mas eu acho que eu vou um pouco no mantra da Carol. Eu acho que a gente está fazendo aqui com o InsiderCast viagens diárias. Então, a gente conhece pessoas e conceitos e palavras e iniciativas novas todos os dias. Então, eu acho que nesse momento a grande viagem e com maior diversidade que eu poderia ter é justamente fazer o InsiderCast. Eu acho que é muito o que a Carol falou. A gente vai aprendendo com cada pessoa, seja com o jeito dela, seja com o tema que a gente está debatendo, seja com dados, seja com informação, seja com a história daquela pessoa. A gente aprende a cada dia e a gente vai percebendo que ser a gente mesmo muitas vezes pode ser a melhor escolha. Até a escolha mais diversa. Então, acho que passa um pouco pela resposta de cada um de vocês aqui a minha escolha de resposta. agora vou dar voz. Já valeu esse podcast, gente. Que inspiração, maravilhosos. E aí eu só queria complementar, Bá, que isso é muito importante, né? Às vezes a gente fica com essa coisa, ah, preciso ter dinheiro para viajar. Hoje em dia, se você com conexão do seu celular, com pré-pago, você já está viajando. Então, o mundo está à nossa disposição. Então, basta querer, né? Basta a gente, assim, se ousar e se desafiar a coisas novas. Exato, Carol. E eu, inclusive, dois episódios antes do seu, que a gente gravou no caso ontem aqui, que foi com o Alexandre Correia da Gerdau Grafini. A gente falou muito sobre inovação. E a gente falou justamente disso, que inovação não necessariamente é só tecnologia. Inovação é exatamente isso que a gente está conversando agora aqui. Como que a gente poderia se conhecer se não fosse uma questão, primeiro, de saúde mundial, que foi a pandemia, sem a pandemia, a gente não pensaria num formato diferente, numa possibilidade nova. Se não fosse essa possibilidade, a gente não teria se conectado a você, a gente não estaria no Cybercast. Então, é exatamente isso. Conhecimento, viagem, troca, não necessariamente exige dinheiro, não necessariamente exige grandes iniciativas, exige só o querer. e é um pouco do que você falou lá no começo, na sua primeira resposta. Deixe as coisas fluírem. A gente vai encontrando os caminhos desde que a gente se permita encontrar. Então, eu acho que é um pouco disso. Agora, Cleiton Lúcio, você tem outra pergunta para a Carol, já engatilhada, não é mesmo? Não, é o Fábio agora. Ah, é o Fábio. Vou deixar com o Fábio. Desculpa, eu não sou a menina de ouro, é você. A gente tem aqui, a gente quer se inspirar um pouco mais, Carol, nesse Insidercast. eu queria saber de você quais os exemplos que te inspiram de presença feminina, seja no Brasil ou no exterior, que você se espelhou ou se espelha até hoje. Eu separei alguns nomes aqui que são nomes incríveis na área de tecnologia. A primeira era a Zé Ada Lovelands, que é a criadora do primeiro algoritmo da história, a Dorothy Volgan, que é da NASA, e a Susan, que é a CEO do YouTube. Ela inspira muita gente, todas elas, a Ada inspirou muita gente, e a gente tem vários nomes bacanas, inclusive nomes nacionais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, Fábio. Bom, sem dúvida, tem aquelas que são quase que papas no assunto, e que a gente não pode negar que nos ajudam muito e abrem algumas instituições importantes. Eu sou super fã de Melinda Gates, que é esposa, agora ex, ex-esposa do Bill Gates, mas que começou na Microsoft e fez um caminho incrível com a fundação Bill e Melinda Gates. Tem a Cheryl Sandberg, que é autora do Faça Acontecer, em inglês, Linert, que é um livro, mas é também um movimento exatamente de apoio, de empoderamento das mulheres, e ela começou, ela estava no Yahoo e é mais conhecida pela carreira que ela fez de bastante tempo no Facebook, mas a gente tem mulheres incríveis brasileiras, então faço questão de trazer aqui. Sou super fã, nunca tive ainda a oportunidade de estar com elas presencialmente, mas acompanho, assim, quase que diariamente, a Cris Palmaca, que foi presidente da SAP no Brasil até 2020 e que agora está como presidente Latam e Caribe, é sem dúvida uma mulher inspiradora, tem uma liderança, um estilo de liderança muito humano, mas muito moderno e, assim, traz discussões muito importantes para esse setor como um todo e também a Paula Belizia, a Paula foi presidente da Microsoft até 2019, aí ela foi vice-presidente de vendas, marketing, operações para a América Latina e agora ela está como marketing Latam no Google. Essas duas têm carreiras incríveis, estão na tecnologia há bastante tempo, também mostrando, assim, dando um pouco de coragem para a gente de tocar esse território e mostrar que, olha, a gente não só pode estar onde a gente quiser, ou seja, estar também na tecnologia, mas a gente pode liderar nesses setores, né? E está tudo bem, não tem certo e errado, a gente não precisa ser melhor que ninguém, mas é possível, então essa inspiração eu acredito que é muito poderosa e também que elas estão abrindo caminho para novas mulheres nesses postos, né? Eu sei que a Cris, por exemplo, foi sucedida por uma outra mulher também lá na SAP e acho que isso é muito importante, que a gente tenha esses exemplos fortes e que a gente tenha essa rede, que a gente vá fomentando e trazendo mais mulheres, empoderando mais mulheres para a gente simplesmente buscar equidade de novo, que eu acho que é um ponto importante. Carol, falando sobre equidade, agora eu queria te fazer uma pergunta, tem um estudo no LinkedIn que diz que recentemente 13% dos homens, quer dizer, na verdade os homens têm 13% mais chances de terem um perfil aberto por recrutadores do que mulheres e eu queria te perguntar o seguinte, como vocês da Vitex vêm trabalhando a marca empregadora para atrair mais mulheres interessadas? Maravilha, Cleiton, sem dúvida esse é um desafio, então a gente tem exposto muito a marca, tem exposto muito a cultura da Vitex, que eu acredito que é um ponto importante, porque é um pouco mais da tarefa a ser feita, é o quanto você se sente parte de um movimento, o quanto você se sente bem recebida e o quanto você entende que você vai conseguir equilibrar os pratinhos, porque não adianta a gente ter um discurso lindo e dizer, olha, as mulheres são bem-vindas, mas a hora que você vai buscar um filho na escola ou levar um filho no médico, o chefe dá aquela entortadinha na boca. Então a gente, isso é um foco específico da nossa atuação, a gente tem uma meta de trazer essa equidade, de buscar essa representação de 50% de mulheres no quadro global da Vitex, hoje a gente já tem 37%, então, do quadro global de funcionários da Vitex no mundo, 37% são mulheres, 24% são do nosso contingente global, são autodeclarados do grupo LGBTQIA+, e isso, assim, a gente trabalha muito fortemente, então a gente tem comitê de diversidade na empresa, a gente tem isso como meta do nosso setor de contratação, nosso setor de hiring, então a gente tem, por exemplo, todas as vagas que a gente divulga, a gente faz questão de, ao máximo possível, usar gêneros neutros, porque a gente tem estudos também que provam isso, que se a mulher lê todo o descritivo da vaga no gênero masculino, ela se sente impactada, ela não cria uma empatia, ela não cria uma conexão com aquilo, ela acha que não é para ela, então a gente busca ao máximo possível uma linguagem neutra e a gente busca se perguntar ativamente, a gente está trazendo diversidade para essas posições, então é claro que vai a gestora gestor de ter o compromisso de ter um candidato do sexo masculino, um candidato do sexo feminino, mas o compromisso de perguntar sempre e para todas as posições, se a gente está trazendo diversidade naquela contratação, está presente e também um aspecto bastante interessante da VTX, a gente tem um mantra que é contratação é um trabalho de todos, então isso é muito legal porque aí não depende simplesmente daquele gestor, todo o processo de contratação a gente faz a gente tem uma entrevista com alguém de uma outra área que é o que a gente chama de bar raising, então a gente está levantando a barra porque aí não é simplesmente aquela demanda de eu preciso resolver isso aqui rápido, eu preciso contratar uma pessoa, não, a gente vai contratar a melhor pessoa, a gente vai ter uma opinião de um terceiro para garantir que a gente está avaliando todos os aspectos, então não basta só aquela coisa de bater o santo ou o currículo, como dizem, então a gente vai fazer esse double check, essa confirmação, putz, mas você trouxe diversidade, você buscou atender os critérios que a empresa está querendo, então ser consciente e ter um compromisso de todos para mudar esse cenário é sem dúvida muito importante. Carol, nos primeiros episódios aqui do Insider Cash sobre diversidade, inclusão, a gente perguntava se as empresas que investem nisso são mais lucrativas e a gente sempre teve uma resposta unânime de que sim, elas têm mais retorno tanto financeiro quanto de cultura, quando é mais diversa, mas eu queria saber de você quais são os reais benefícios desse incentivo que a gente está falando aqui de diversidade da cultura, de diversidade de pessoas, principalmente no episódio de hoje a gente está falando muito de diversidade feminina, de trazer as mulheres para a área de TI, no caso, mas qual que é o benefício real para trazer essas pessoas e essas outras ideias, essas outras culturas, essas outras personalidades, enfim, realmente para essas áreas carentes como a de TI? Perfeito. Sem dúvida de tudo isso, Bah, e aí para não ser redundante, eu vou ser um pouco mais pragmática. É um benefício tão simples quanto não deixar essa roda parar. existe já, existem diversos estudos e existem algumas profecias de que o setor de tecnologia vai ter um apagão, a gente vai simplesmente desacelerar tudo que a gente vem crescendo e tudo que está acontecendo de inovações tecnológicas por falta de mão de obra, né? Então, é tão simples quanto isso, falta já é uma área que está crescendo, está se expandindo globalmente num nível muito acelerado, mais acelerado do que a gente tem capacidade de formar talentos. Então, se a gente não investir em trazer novos profissionais, em incentivar todas as pessoas a se desafiarem, a se atualizarem e de alguma forma virem para esse mundo da tecnologia, a gente vai estar um apagão de mão de obra, a gente vai deixar de crescer tudo que a gente pode crescer por falta de talento. E é por isso que uma das coisas que me encantam na VPEX, a gente tem dois CEOs, são cofundadores e co-CEOs, o Geraldo Mariano, e eles fizeram uma profecia autorrealizável, que eu acho algo super inspirador. Tendo em vista esse cenário tão crítico, eles simplesmente resolveram tomar uma atitude e liderar, pelo exemplo, e tomar a iniciativa da coisa. Então, se falta mão de obra, e se eu estou vendo que daqui a poucos anos eu vou deixar de crescer, eu vou deixar de ajudar os meus clientes, eu vou deixar de conquistar novos mercados, porque eu não vou ter tantos profissionais treinados quanto eu preciso, o que eu vou fazer? Eu vou investir agora. E é isso que a VTEX tem feito. A gente tem mais de 50 programas globais, fazendo todo tipo de treinamento, de treinamento de vendas que demoram uma semana, a treinamentos de programação que demoram um ano, e a gente está investindo. E o Mariano até fala, tem um dos nossos programas, que é o nosso programa de treinamento, que ele é a educação junto com o trabalho, junto com o dia a dia de treinamento. E a gente investe nesses talentos por um ano, mostrando para eles todo o aspecto de trabalho da VTEX. Então, desde a área de vendas, áreas de programação, esses talentos, os treinamentos, eles passam por todas as áreas para eles de fato entenderem o negócio. e eles não têm compromisso de ficar na VTEX depois. Eles podem simplesmente sair. E isso gera alguns questionamentos, até os nossos investidores já chegaram a perguntar para o nosso senhor, mas como assim? Você está investindo, a VTEX investe hoje um milhão de dólares por ano em educação no mundo todo. Você está investindo um dinheiro grande que você podia estar desenvolvendo a sua plataforma um pouco mais, investindo em tecnologia, mas você está investindo em pessoas e você não tem um compromisso, você não tem obrigação de elas ficarem com a VTEX e a gente tem a tranquilidade de dizer não, porque a gente entende que o ecossistema é muito mais forte do que só a nossa empresa, então esse talento pode sair, mas de alguma forma ele pode estar trabalhando para um parceiro de negócio nosso, ele pode estar trabalhando para um cliente, então valeu o esforço e valeu o investimento e da mesma forma a gente quer que fiquem as pessoas que de fato se identificam e que querem construir algo extraordinário, algo fora do comum com a gente, sem dúvida esse é um dos caminhos que a gente acredita. Muito legal tudo o que você falou de estímulo a esse ecossistema da diversidade, incluindo a diversidade feminina em todo esse processo. as ações afirmativas hoje são muito importantes, muito mais do que a empresa falar que faz, ela ter ações, iniciativas que incentivem essa mudança de cenário. E é sobre isso que eu queria falar com você, Carol, a gente vê basicamente ser mulher, líder mulher na tecnologia é um desafio muito maior e a gente quer aproveitar esse espaço aqui do Insidercast, você que ocupa essa posição na área de comunicação, mais uma empresa de tecnologia, que conselhos você daria àquelas que desejam entrar no setor de tecnologia e assumir um cargo de liderança também? Quais são as suas sugestões? Você falou que traçou essa jornada muito rápido, inclusive, chamavam você de menina chega até um pouco, às vezes, um comentário até um pouco preconceituoso, muito mais saber o seu talento que você poderia entregar para a empresa, muito mais de olhar se você é uma menina, enfim, mas queria que você falasse um pouquinho disso, como que a mulher pode assumir esse protagonismo e ser uma líder com base na sua experiência? Bacana. Eu tenho uma receitinha que eu acredito fielmente e aí vale para todo mundo, vale para mulheres, vale para turma trans, vale, enfim, para os jovens que estão começando a carreira e eu vou um pouco na linha até do que o Clayton comentou. Eu acredito fielmente que autoconhecimento é uma peça chave, né? Então, essa receitinha tem três elementos, o principal, sem dúvida, é autoconhecimento, porque também tem um aspecto importante da gente considerar, você tem que ser feliz, né? Essa coisa de sucesso é muito peculiar, é muito específico, de novo comentando um pouquinho da minha questão familiar, com cinco irmãos e sendo a irmã mais velha, eu tinha um pouco daquela coisa, tem que ser assim, tem que fazer assim, eu fiz assim, tem que fazer assim, nada tem que, eu tenho um irmão que vive numa fazenda e ele está super feliz, esse é o sucesso para ele, de ter lá tranquilidade, de produzir queijo, tem uma irmã publicitária, uma irmã advogada que virou influencer, enfim, então assim, não tem certo e errado, e acho que o mais importante é que a gente não se meça pela régua dos outros, então, ah, fulano já tem 30 anos e virou diretor, e aí, você quer passar pela trajetória, você quer se dedicar, você quer perder as horas de sono que fulano teve para virar diretor, isso é valor para você também, eu acho que é muito importante a questão do autoconhecimento e aí você saber e você determinar, onde é que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar no fim desse ano? Onde é que eu quero chegar daqui a 5 anos? O que é sucesso para você? E aí, feito isso, obviamente, traçar um plano, traçar uma trajetória para você alcançar isso e você ir evoluindo sempre, então, isso muda aí de tempos em tempos, mas um conceito que eu aprendi na indústria automotiva, que a gente já comentou aqui um pouco também, a questão da melhoria contínua, hoje a gente chama isso de lifelong learning, enfim, vai mudando o nome, mas a tônica é seja humilde e aprenda sempre, então, talvez o segundo elemento, o segundo ingrediente dessa receita, por mais que você já tenha experiência, por mais que você já tenha estudado, a gente nunca sabe tudo, e ouvir o outro e construir junto traz sempre um resultado muito maior do que a soma por ali de dois elementos, então, acho que isso também é um item importante para essa trajetória de sucesso. E um terceiro, talvez esse um pouco mais diferenciado, ouse, vá além do normal, da sua zona de conforto, confie no seu taco e crie uma rede de relacionamento, crie a sua rede de proteção, a sua rede, seja com mentores, com amigos, fazendo networking no seu trabalho, mas vá além também da sua bolha, procure conhecer pessoas novas, procure conhecer setores novos, procure participar de eventos, não se acomode, que eu acho que, então, em resumo, autoconhecimento, humildade e essa questão do ousar, sem dúvida, são muito importantes para todo mundo, para a mulherada, mas também para quem está aí pensando em reorganizar e pensando em como gerir a sua carreira. Legal, Carol, realmente, se autoconhecer facilita muito o caminho, facilita muito para onde você quer ir e como você quer chegar, sensacional. Carol, eu queria te fazer uma pergunta agora ligada à VTex, queria saber, na verdade, qual é o propósito que mais te move ao trabalhar na VTex? Ah, isso é fácil, Felipe, porque eu brinco que eu paquerava a VTex antes de começar a trabalhar aqui, eu comecei a ouvir mais de VTex quando eu estava na Oracle e eu olhava, como assim, eles são brasileiros? E isso, para mim, é encantador, né? Ser uma empresa de tecnologia, exportando tecnologia, exportando solução para o mundo inteiro, mas uma empresa fundada no Brasil por brasileiros que ainda tem o controle acionário de brasileiros, é algo que, sabe, me brilha o olho, faz o coração acelerar e era uma das coisas que eu me provocava, uma das coisas que me instigava quando eu estava na Mercedes, porque a Mercedes é uma empresa maravilhosa, mas eu falava, por que o brasileiro não tem uma indústria nacional tão forte, né? Por que a gente não tem algo que nos dê tanto orgulho, assim, made in Brasil? E que a queira que a não a VTex está nesse caminho, né? A gente brinca muito que a gente está mudando, quebrando o pré-conceito de que o Brasil é commodity e a gente quer que o Brasil seja conhecido por esse novo potencial, potencial de criar serviços digitais criativos e a gente tem muito potencial para isso, a gente forma na América Latina e entre Brasil, México, Argentina e Colômbia, a gente forma 250 engenheiros todo ano, né? Então, tem um potencial muito grande, é só a gente pôr foco nisso que, sem dúvida, a gente pode fazer desse o nosso principal, a nossa principal força motriz da economia na América Latina toda. Então, esse propósito de posicionar a América Latina como uma provedora de serviços digitais é algo que fala diretamente com o meu coração e me motiva a acordar todo dia cedo, às vezes trabalhar até mais tarde, mas me motiva bastante em fazer parte da VTex, em construir isso junto. Carol, agora chegamos na parte que a gente tira realmente o seu crachá de VTex para conhecer um pouco mais dos desafios desta filha irmã de quatro outros irmãos, dessa filha de uma família de cinco filhos, desta mulher que começou como estagiária e foi galgando aos poucos o lugar que hoje é de diretora, entre outras experiências, enfim, apaixonada pelo que faz, apaixonada por ser brasileira, por estar numa multinacional que teve a fundação no Brasil. Queria saber de você para a gente ficar ainda mais inspirado do que a gente já está contigo, quais foram os seus grandes desafios e o que que te trouxe até aqui, Carol? Ah, tem muita coisa nessa história, né? Só corrigir no bala, eu tenho cinco irmãos, então se a gente for contar a família inteira, dá um milha de seis, se não depois você não tem nada. Se eu perdi um irmão no caminho... Não, por favor, não, não, desculpem, irmãos da Carol, eu te contei errado, desculpa, gente. Não, mas faz parte, é que é muita gente, é confuso mesmo, mas já tem toda uma diversidade só nisso, tá? Eu tenho muito meu pai, da mesma mãe, adotado, enfim, tem desculpa, aí a gente já começou de casa por isso, mas os desafios, enfim, foram alguns, né? Eu, eu, acho que tem dois momentos que para mim são mais representativos. Essa questão do intercâmbio que a gente comentou, né? Parece, ah, tudo lindo, foi viajar e tá tudo bem, mas você se vê num país diferente, onde você não conhece ninguém, você tem que construir o seu valor, construir a sua rede, e com a humildade de conhecer um novo idioma, isso foi para mim muito importante e num momento também crucial da minha vida de quebrar algumas zonas de conforto, né? De que eu, no Brasil, enfim, tinha ali, era conhecida no colégio, tinha uma situação confortável em casa, né? Tinha um, bastante, muitos amigos, então as coisas coriam, né? Você não dá valor a o que que é ganhar um amigo, conhecer uma nova pessoa, conhecer um novo lugar, então eu acredito que esse mundo novo do intercâmbio foi muito importante e aí tem um outro momento até mais recente que nem tudo são flores nessa vida e acho que é muito importante a gente falar das nossas vulnerabilidades, né? A minha primeira demissão foi algo chocante, né? Foi algo que eu não esperava, foi algo que eu pus em prova toda a minha carreira, todo o meu potencial, aquela coisa do impostor, vem à tona, né? Será que eu sou uma fraude? Será que eu cheguei até aqui porque alguém me ajudou? E foi uma reflexão ao mesmo tempo muito poderosa e muito importante, que trouxe a potência para eu também e para eu, de fato, saber qual é o potencial e o que que eu posso contribuir com a VTex, contribuir nesse meu novo momento. Eu, foi antes ainda da VTex, né? Mas, mas acho que foi um período ali de reflexão, um período de entender a vida profissional com a vida pessoal, trouxe umas reflexões dolorosas, mas muito, muito ricas e que me deixou ainda mais segura, ainda mais obstinada a seguir tocando a minha carreira, a saber e confiar no meu potencial. Então, amar-lhes que vem para bem. Então, acho que também é um desafio e é uma reflexão importante, sabe? e a reflexão que eu tiro disso é que, às vezes, a gente está ali naquele momento angustiado, parece que, né, tudo é tragédia, tudo está ruim, mas tem luz no final do túnel. Então, é importante também a gente aprender com os desafios, com os tropeços no caminho, porque é assim que é a vida, né? Nem tudo são flores, mas até esses momentos mais difíceis nos trazem aprendizados importantes e a gente precisa valorizar tudo isso. Olha só, estamos chegando ao final desse Insidercast. Infelizmente, Carol, passou super rápido, a conversa foi incrível, você trouxe vários insights, a gente adorou saber um pouco mais da sua história, agora, dos desafios, de todo o seu pensamento referente à liderança da mulher e como a gente pode ter mais mulheres no setor de tecnologia. Fica aqui um convite para você voltar para uma próxima, a gente espera você com muito carinho aqui no Insidercast. E antes da gente ir embora, deixa um recado final para os insiders e também as suas redes de contato, por favor. Bacana. Bom, eu estou super à disposição, foi um prazer enorme, adorei também a conversa, fluiu muito bem. Deixo também do nosso lado a porta aberta para a gente trazer outras pessoas da VTX, tem muita gente incrível que pode contar boas histórias. e meu recado final é se conheça e trace um plano para a sua carreira e faça acontecer. Se desafie, estude, busque sempre melhorar, que é possível. Se a gente definir uma meta, definir um objetivo, é possível a gente chegar. Às vezes, isso é mais complicado, às vezes, demora mais tempo, mas, enfim, se a gente tem claro o que é sucesso para a gente, é factível alcançar e é muito prazeroso também quando a gente começa a conquistar essas coisas todas. E também deixo o convite para que vocês conheçam a VTX, né? A gente tem diversas oportunidades em aberto, então, se quiserem dar uma olhadinha na nossa página de carreiras, então, deixo o contato da VTX, a nossa página de carreiras e eu estou à disposição no LinkedIn como Carol Silvestre, no Instagram como Carol Underline Silvestre. vamos continuar essa conversa, quero potencializar e ajudar a empoderar muitas mulheres na tecnologia ou no mundo inteiro. Poxa, obrigado, Carol. Foi um prazer receber você hoje aqui no Insidercast. Esperamos aí uma próxima oportunidade de recebê-la novamente. E eu queria complementar o bate-papo de hoje. A Carol falou um pouquinho lá da síndrome da impostora, né? Que acomete mulheres, homens também, mas mulheres ainda mais. a gente, inclusive, fez um episódio, episódio 39, com a Mariana De Peron. Eu convido os insiders para acompanharem esse episódio que está super legal e eu peguei aqui os principais sinais da síndrome do impostor. Vou falar rapidamente aqui nesse Insidercast. Primeiro, se você acha que você tem um sentimento de não pertencimento, que você acha que você não merece estar nesse lugar, você está sofrendo desse mal da síndrome da impostora. procrastinação também é um outro sinal, autossabotagem, autodepreciação, ingratidão, autocrítica excessiva e comparação. Então, vamos fazer uma reflexão. Se você está sentindo isso, faça essa reflexão, tente aprimorar, se autoconhecer e muito alinhado ao tema que a gente está falando aqui, né? Da questão da inserção das mulheres em um segmento majoritariamente ocupado pelos homens. Muitas vezes passa justamente por isso, de a gente não acreditar em nós mesmos e no caso da mulher ainda mais. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês, Insiders. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Bá Rodrigues e muito obrigado, Cleiton Lúcio, por estar aqui com a gente nesse Insidercast. Eu que agradeço, Fábio. Carol, muito obrigado novamente por ter compartilhado um pouco do seu tempo, do seu conhecimento com a gente. Bá, muito obrigado pela introdução e eu só queria deixar aqui como recado o seguinte, né? Diversidade traz benefícios, então, empresa, pense mais de maneira diversa, contrate mais pessoas diferentes, de diferentes vivências, de diferentes etnias, de diferentes culturas que a sua empresa só tem a ganhar. Obrigado, Carol, e Bá, é com você. Obrigada, Cleiton, obrigada, Fá. Carol, muito obrigada por esse episódio extremamente inspirador. Adorei conhecer você, a tua história, e você falou algumas coisas que bateram fundo aqui e que eu queria deixar de insight final para os insiders. A questão da gente não medir a nossa régua pela régua dos outros, a questão da gente não se impor coisas, porque a sociedade impõe para a gente. Então, como você deu o exemplo do teu irmão que vive na roça produzindo queijo e isso traz a alegria para ele, a gente tem que buscar nesse autoconhecimento qual é o nosso caminho, qual é o nosso lugar no mundo. E aí, voltando na primeira frase que a gente abriu esse episódio, lugar de mulher é onde ela quiser. se ela quiser ser diretora vá atrás do sonho, se ela quiser morar no meio do mato criando galinha e isso for a felicidade dela, vá atrás. Não existe uma fórmula pronta, a felicidade realmente está dentro da gente. Se nesse caminho existe o estudo, existe conhecer pessoas, o mais importante é que a gente se encontre nesse caminho. Tem um ditado que não importa onde você vai chegar, o mais importante é o caminho, eu acho que é muito isso que a gente trouxe aqui. O ponto final pouco importa, o que importa é você apreciar a paisagem ao longo da estrada. Então, acho que é isso que eu queria deixar de insight final aqui para os insiders, agradecer mais uma vez a Carol por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje, agradecer a vocês, insiders, por estarem com a gente em quase, quase estamos chegando aos 200 episódios diários, obrigada pela audiência de vocês, obrigada meninos, e se vocês tiverem dúvidas, sugestão ou crítica, manda no ar, no nosso e-mail, no contato arrobainsidercom.com e sigam a gente nas redes sociais arrobainsidercast no YouTube, no LinkedIn e no Instagram. A gente se encontra num próximo Insidercast. e aí Obrigado.